Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, o Senhor Jeová Elohim, ele falou comigo nesta noite, nesta noite passada, de uma forma muito, muito tremenda, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Elohim, o mais poderoso Deus de Israel, ele falou comigo, povo abençoado nesta noite passada, em uma conversa muito, muito tremenda, o fundamento no qual é o sinal de que o Messias está vindo. E nesta conversa, povo abençoado, o Senhor Jeová Elohim, o poderoso Deus de Israel, ele falou comigo, a respeito de um terremoto que está vindo. O Senhor me pediu para dar um passo à frente e dizer, Ele disse, dá um passo à frente e julgue este povo com a mega ira de Deus. O Senhor usou a palavra mega por vós. Então, quando eu dei um passo à frente e eu os feri com a ira de Deus, eu levantei o meu dedo esquerdo profético, o meu braço esquerdo profético e eu os feri com o massivo terremoto que o Tão sobreveio. Há um severo terremoto vindo, isso é muito urgente, muito, muito urgente agora, há um mais severo terremoto vindo à Terra. Eu vejo o Senhor imediatamente, depois que Ele me comandou para ferir a Terra, para ferir este povo, este povo em particular, com a ira de Deus, a mega ira de Deus, ao juízo do Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor me colocou lá dentro para que eu pudesse ver o cumprimento das palavras da minha língua. E lá dentro, o terremoto feriu pelas minhas palavras, pelas palavras do Senhor Yahweh. O mais severo terremoto feriu. E nós estávamos correndo. O Senhor nos colocou lá, nós estávamos correndo, correndo por nossas vidas juntamente com o povo lá. E vocês sabem que toda vez que o Senhor fala com os seus servos, desta é a forma como o Senhor assegura que os seus servos possam ter os plenos detalhes de como aquele juízo vai se cumprir, para que aquela advertida seja transmitida para essa geração, para que se apartem do pecado. O Senhor me colocou no terremoto antes, para que eu pudesse ver a como vai se cumprir, para ver o cumprimento desta profecia com plenitude de detalhes. E nesta ocasião também, povo abençoado, o Senhor Yahweh nos colocou naquele terremoto. Nesta noite passada, o Senhor nos comandou para dar um passo à frente. Ele disse, vira este povo com a palavra mega ira. Ele usou a palavra mega ira de Deus por causa do pecado, pecado sexual, homossexualismo, LGBT e a adoração a ídolos. E no momento quando nós demos um passo à frente, eu levantei o meu braço esquerdo profético em obediência ao Senhor Deus, nesta noite, eu levantei o meu dedo esquerdo profético e eu feri aquela terra. O mais severo terremoto caiu porque as pessoas falharam em se arrepender. Isso é urgente, povo abençoado. Isso é urgente, urgente, urgente. Isso é uma emergência, o mais severo terremoto está prestes a atingir a terra. E o Senhor já nos colocou lá, nós estávamos correndo por nossas vidas e muitos escombros estavam caindo dos edifícios que estavam rachando e muitas coisas caindo na nossa cabeça dos prédios altos. Prédios altos. Eu vejo altos com janelas de vidro lá em cima. E muitas daquelas janelas e varandas estavam caindo nas nossas cabeças enquanto corríamos do severo terremoto, povo abençoado. O tempo chegou para a vinda do Messias. Isso é urgente, urgente, povo abençoado. Há o mais severo terremoto vindo à terra, povo abençoado. Isso é uma advertência que eu dei neste dia, povo abençoado. Uma advertência que eu estou dando às 7h23, quinta-feira, 10 de agosto, do horário da África Oriental, às 7h24. O Senhor Yahweh falou conosco, povo abençoado. O Senhor, o Deus de Israel, Jeová Elohim. Ele falou com seus dois mega profetas de uma forma muito poderosa, de uma forma muito aterrorizante do sonho, nesta noite passada. E nesta noite, o Senhor comandou aos seus profetas para dar um passo à frente e ferir este povo com a mega ira de Deus. Em outras palavras, a mega fúria de Deus. E quando nós levantamos a nossa mão esquerda profética, o nosso dedo esquerdo profético e ferimos aquela nação. Então, o massivo terremoto aconteceu e aqueles prédios são altos, são prédios muito altos. E eles estavam desmoronando enquanto corriam. Isso é urgente, 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 povo abençoado. Isso vai acontecer muito em breve. A ira de Deus está vindo contra a adoração a ídolos, homossexualismo, transexuais, LGBTQ, esta aberta e descarada e pública celebração de pecado e abominação que esta geração tem entrado. Isso atraiu a atenção e a ira de Deus. E o Senhor liberou os seus dois mega profetas para ferir aquela nação em particular com o mais severo terremoto. E os escondos estão caindo nas nossas cabeças enquanto corremos. Foi terrível, povo abençoado. E eu vi isso acontecer duas vezes. Esta não é a primeira vez que o Senhor me comandou para ferir aquela nação. Ontem, durante o dia, novamente, o Senhor me mostrou enquanto eu estava lendo a Bíblia. Então, os prédios começaram, esses são prédios altos, altos, são prédios muito altos. Os prédios começaram a desmoronar, assim, quase inclinando. Alguns deles caindo e inclinando-se uns sobre os outros. É o mais severo juízo de Deus vindo contra LGBTQ, contra homossexualismo, povo abençoado. Contra o pecado sexual e moralidade sexual. A iniquidade desta geração atingiu o máximo e celebrado abertamente diante dos olhos do Senhor Jeová, o Deus de Israel. Lembre-se que Sodoma e Gomorra foram julgados por homossexualismo. Lembre-se que Deus julga o pecado. Lembre-se que o Evangelho eterno que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, pronuncia o temor de Deus. Pronuncia que nós devemos adorar somente o Senhor. Pronuncia que o Senhor julga o pecado. Pronuncia que a hora do juízo está próxima. Mais próxima agora. O Senhor Todo-Poderoso me enviou para ferir uma nação. Prédios altos eu vejo com muitas janelas de vidro lá em cima. E eu vejo os prédios altos. Alguns deles se inclinaram. O terremoto é tão severo que alguns dos edifícios altos, eles acabaram inclinando-se sobre os outros prédios altos. As janelas estão caindo em tudo e nós estávamos correndo por nossa vida. Há um severo terremoto vindo na terra. As nações da terra têm que se arrepender de LGBTQ, homossexualismo. O Santo Deus de Israel exige que todos recebam Jesus e sejam santos. E Deus comanda os mandamentos. Deus não pode ser violados, nem desobedecidos, não pode ser desprezados. Deus comandou que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam porque o Messias está vindo. A vinda do reino de Deus está próxima agora. E Deus comandou a todos em todos os lugares para agora se arrependerem, apartarem-se do pecado e se arrependerem em Cristo Jesus e reconhecerem e receberem o Cristo Jesus como Senhor e pessoal salvador. Deus designou que todos os homens possam entrar no reino de Deus dentro do céu. Que o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. E Deus também ordenou que aqueles que não deram atenção e não obedecer a sua voz vão acabar no lago de fogo juntamente com o diabo e com seus anjos porque eles se tornaram afiliados de Satanás. O Senhor falou, o povo abençoado, o Senhor e o Deus de Israel, ele falou com pressa. Isso é urgente, vai acontecer em breve. Há um terremoto que está vindo. Eu vejo pessoas correndo por suas vidas em todo lugar. Povo abençoado. E quando nós estamos indo para o Brasil também, isso é um tempo tão pivotante, as nações têm que se arrepender. Nós agora estamos indo para o Brasil, nas próximas duas semanas estamos indo para o Brasil, para uma grande, grande reunião de avivamento 2023 fase 2. Muitas, muitas cidades, muito intensos por um mês, inclusive a comunidade judaica veio, eles finalmente reconheceram os mega profetas de Israel e anunciaram que eles também querem que o mega profeta de Israel venha ou as comunidades judaicas que estão se mobilizando lá. É muito massivo lá. Mas lembrem-se que o juízo de Deus está vindo contra homossexualismo e adoração a ídolos desta geração. Arrependam-se, arrependam-se e apartem-se do pecado. A voz de Auedo, a voz do Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, estão comandando que todos se arrependam e apartem-se do pecado. Eu vi a vida do Messias. O tempo se aproxima, o Rei está vindo. A salvação foi dada ao homem de graça. Recebam o Senhor, recebam o Evangelho. A ira de Deus está vindo. Todos que não se arrependerem, cada comunidade, cada nação que não se arrepender, tem que ser julgada. A voz de Deus falou, o Messias está vindo. Todá haverim, boquertov, todá rabá, shalom, shalom. A voz de Deus, o Senhor dos exércitos, estão comandando que todos se arrepender, tem que ser julgada, 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 tem